Eu preencho com marshmallow, que demais, gente que tudo é uma seringa de marshmallow Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixa o insta aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje meus amores, eu estou aqui pra mais um vídeo do nosso quadro testando brinquedos Eu tô amando o que vocês estão amando, mas tem um porém que eu não tô achando tantos brinquedos assim Que sejam tão legais assim, mas o de hoje é realmente incrível Eu estou aqui hoje com uma fábrica de marshmallow Gente, eu fiquei muito curiosa quando eu vi isso na internet, assim, uma fábrica de marshmallow Eu amo marshmallow, tipo, muito, 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 muito E eu tô curiosa por essa fábrica de marshmallow Eu não consigo nem abrir Pulávamos nós Para descobrir como funciona Esta fábrica de marshmallow Eu amo que eu tiro sempre as coisas tentando já adivinhar o que que é, né Deus, quanta coisa, quanta coisa Acabou, era as isso Muita coisa E ele, o nosso querido O nosso amado O nosso respeitado Manuel Eu amo quando tem o Manuel Porque sem o Manuel, você sabe que eu já me verrei muito neste canal Sem os Manuel de instruções Gente, o Manuel é o manual, tá? É que eu acho mais legal falar Manuel Então vamos lá Vou abrir tudo aqui Então pelo que vemos Temos um apoio aqui Com forminhas De um Urso? Talvez Parece ser um urso Às vezes não parece ser nada Mas eu achava que era um urso, assim, pela Por aqui, ó Parece ser um urso Um urso meio Meio desenmoldurado Mas ele é Temos o apoio Aí temos o quê? Uma madeira Uma colher Um pincelzinho Bem bonitinho Bem fofinho Dá a mínima ideia do que é isso E aqui temos um pote Vou afastar vocês que estão cortando a minha cabeça Com cabeça Gente, né? E aqui tem um pote Eu amo tentar adivinhar Mas não vai estar dando, né? Porque literalmente eu não entendi nada De onde vai sair marshmallow deste negócio Vamos ler o Manuel Gente, olha o tamanho desse manual Tem 900 páginas O marshmallow fica no formato de um ursinho É, tá escrito aqui que o marshmallow fica no formato de um ursinho Só o formato de um ursinho Só o formato do ursinho que eu não tô vendo Mas tudo bem Conteúdo Hum, aqui tem uma imagem meramente ilustrativa De como fica a nossa fábrica de marshmallow Então eu vou virar a frente para vocês, né? Porque vocês que importam neste canal A mamadeira fica aqui Ah, a frente é essa Entendi Aí este potinho ia ficar aqui Tchau, tchau Temos a nossa fábrica de marshmallow Completamente pôntra Pronta E aí? Ingredientes para fazer 8 ursos De chocolate Ué, mas não era marshmallow? Não inclusos no produto 75 gramas de chocolate Branco, preto ou amargo Tenho na minha casa Cerca de 10 marshmallow Vocês tem sorte que eu amo marshmallow Tenho também 10 ml de água quija Ok, montagem do brinquedo Já montei, filha, eu sou muito mais rápida que você Resumo do preparo Coloca uma... Vamos derreter o chocolate Untar a forminha de silicone e deixar no congelador Eu achando que eu ia fazer um marshmallow tipo Fini Rapidinho na minha casa, tipo coisa de papão pirulito Já tem um congelador, um chocolate Mas vamos lá que vai dar tudo certo Sempre dá Eu nunca desisti nesse canal Até a vez que a máquina de sorvete veio quebrada Eu montei a máquina com o Super Bonder e fiz acontecer Eu mostro aqui pra vocês, nunca desistam dos seus sonhos Mesmo que ele seja fazer um sorvete ou talvez um marshmallow Eu perco o foco, mas vamos lá Que demais Sabe pra que é esse potinho que mais parece um pinico? Ele é pra quê? Pra você abrir aqui, colocar água quente aqui dentro E derreter o chocolate aqui, como se fosse num banho-maria Sacou? Muito boa a sacada Então ó, um adulto, somente adulto Poderá adicionar a água quente com temperatura em torno de 40 a 50 graus Através do erifício localizado na tampa do recipiente mais parecido com o pinico Não utilize água fervente, tá bom, é né? Porque senão vai derreter o plástico Preencha com água até o topo e fecha a tampa Então, num passe de mágicas, eu vou voltar com água quente Tcharam! Já voltei, a água já está aqui, bem quentinha Eu botei bem quente, mas aqui não tá muito aquecido não Peça ajuda de um adulto para picar o chocolate Nunca manuseie a faca sozinho 50 gramas de chocolate, colocá-lo dentro do pote amarelo Então, já peguei quente Ela, a barra de chocolate Porém, não peguei quem? Ela A faca Já estou aqui com a faca, vou cortar Quantos gramas tem isso? 90 gramas Eu preciso de 50 gramas Então, é basicamente um pouco menos que meia barra E assim eu sujo a minha casa inteira Ó, vou colocar os chocolates picadinhos aqui dentro E esperar cerca de 5 minutos até o chocolate começar a derreter Depois, com a ajuda da colher, mexa o chocolate Até que ele fique totalmente derretido Olha, gente, o chocolate está aqui todo derretido Mas eu não vou mentir para você Eu esperei 5 minutos, ele estava praticamente igual E eu coloquei no micro-ondas para derreter Porque realmente, assim, do jeito que estava quente esse plástico Não ia derreter nunca Mas o que importa é que temos o chocolatinho aqui Todo derretido e bonitinho Para o quê? Com o pincel de silicone, pincele os ursos do molde de silicone Com uma camada generosa de chocolate derretido Eu ainda não estou entendendo o que isso tem a ver com o marshmallow Mas estamos aqui para fazer bombom de marshmallow Pincelzinho, chocolate E aí diz para pincelar nos ursos... Ai, que bonitinho! Pincelar assim Ai, que bonitinho isso, eu gostei E aqui estão os meus ursinhos com chocolate E agora eu vou levá-los no congelador de 15 a 20 minutos Então, enquanto os ursinhos estão congelando Diz aqui para desatarraxar Desatarraxe a tampa da seringa Qual tampa, filho? É essa? Não Não é essa Era para o outro lado É isso, tem que deixar assim Assim, para a gente colocar no micro-ondas Agora eu pergunto Por que o marshmallow coloca no micro-ondas E o chocolate tem que fazer todo esse negócio aqui Para nem derreter Mas tudo bem, vamos lá E aí diz para colocar de 1 a 2 marshmallow Marshmallow? No caso, eu achei que era isso que a gente ia fazer De 1 a 2 1, 2 Acho que dá para colocar 3 E aí diz para colocar isso aqui no micro-ondas Por 7 segundos 7 segundos no micro-ondas Agora diz para tampar Derreteu muito Tampar aqui Ah, tampa sim Tampa, aí vira uma seringa de marshmallow Agora, com a seringa cheia E as forminhas já congeladas Eu preencho Para esse pote aqui que eu vou derrubar ainda O chocolate derretido Eu preencho com marshmallow Ai, que demais Gente, que tudo É uma seringa de marshmallow Ai, que demais Eu ia mostrar para vocês Estão enxergando aí? Olha aí, eu preencho esses ursinhos com marshmallow Que vira uma borracha na realidade, né? Meu Deus Gruda tudo, gente Gruda em tudo Gruda na minha unha Que agonia Bom, ó Basicamente Preenchi com marshmallow Os chocolatinhos Feito isso No manuel Diz que é Para colocar no congelador Mas eu estou sem paciência Para isso Então eu vou logo Pincelar Para fechar os nossos bombons Que na realidade é um bombom de marshmallow Entenderam? Já tinham entendido Parabéns Porque eu ainda não tinha E eu estava achando até agora Que eu ia fabricar marshmallow Nem derreter o marshmallow, sabe? Ia tipo me dar a receita do sucesso E que eu ia fazer marshmallow na minha casa todos os dias Ah, mas vai ficar tão bonitinho Que fofinho Tcharam! Aqui estão eles O chocolate Aí está recheado de marshmallow E eu fechei Para virar um bombonzinho Agora vai para o congelador de novo Sábado E na luvima é maior Vai afirmar E na luvima é maior Tcharam! Aqui estou eu Uma hora depois Que eu deixei passar uma hora Para ter... Meu Deus A minha mesa encheu de formiga Meu Deus Vocês estão conseguindo ver? Gente Não vai focar Mas tem muita formiga Na minha mesa Meu Deus No meu brinquedo Meu chocolate Está cheio de formiga Mas enfim Bora provar esses bombons Antes que as formigas venham aqui também Ótima linha Ótima Que bonitinho que ficou Olha que fofinho Olha que fofinho E agora vamos provar Hum Gostoso Mas tipo assim Né? Olha Fica o marshmallow dentro Chocolate fora Mais ou menos Mais ou menos Mas enfim meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Deste testando brinquedos Versão fábrica de marshmallow Quem ficou até o final Comenta a hashtag Fini Que eu vou deixar um coraçãozinho Para todo mundo Fechou? Beijo meus amores Amo vocês Tchau Tchau